Bora! Isso! Vai castigando! Isso! Vai uma voltinha! Flipa a martela! Está explodido! Dá para ser, é vingança! Está Lúcio! Está a acabar! Está a acabar a volta! Faltam dois! Troca de perna! É para não faltar! Vamos embora! Vamos embora! Mete a outra! Mete a outra! Já era a segunda volta àquele bicho! Estava a ser inquilibrado! Não! Sua frente já foi! É uma volta!